Bom, não cultive imperfeições. Imperfeições. É, imperfeições. Enfim, cada vídeo que você vê, está uma câmera num ângulo diferente. É porque aqui são ambientes grandes, é um apartamento praticamente. E é que cada ambiente dá para poder colocar a câmera num lugar e poder gravar. Enfim, você está vendo que eu estou postando vários vídeos longos novamente. Porque meu canal ali teve uma crescida praticamente grande. Teve quase 200 mil views no meu canal todo. Porque eu foquei muito no vídeo de shorts. Vídeos relacionados a emoções. Que foi o vídeo relacionado que eu postei anteriormente. Você está vendo esse daqui novo, etc. Enfim, e com isso eu aprendi muitas coisas. Aonde eu estou gravando essa série de vídeos. Para que você tenha um resultado surpreendente. Aonde você pôr as suas mãos. Aonde você quiser que ali cresça. Vai crescer através dos meus ensinamentos. Eu acredito. Porque eles são direcionados por Deus. Porque eu me preparo antes de fazer algo para trazer para vocês. Enfim, poucas pessoas... Eu anotei. Poucas pessoas vivem sem alguma falha moral ou defeito de caráter. Aos quais cedem quando poderiam dominá-los. Ou seja, poucas pessoas vão ficar focadas apenas em erros e falhas. Tem pessoas que nem vai ligar do que aconteceu. E tem pessoas que vão tocar o barco e vão tirar proveito dessas coisas. Você tem que ser a pessoa que vai tirar proveito dessas coisas. Eu fui um cara que demorou muito a entender o meu passado. Demorou muito a entender as pessoas que eu me envolvi. As meninas que eu conversei na adolescência e etc. Eu demorei a aceitar que tudo isso acabou. Tudo isso se passou. Eu mesmo morei no Mato Grosso do Sul. A minha infância inteira e quase adolescência também. E vim para o estado de São Paulo. Onde eu fiquei muito mal. Eu demorei um ano. Eu falo isso tranquilamente. Eu demorei um ano e seis meses para aceitar. Literalmente. Eu cheguei em 2022. Na metade do ano. Dos seis meses que faltavam. E fiquei em 2023 também. Eu fui aceitar agora. Em 2024, em janeiro. Eu fui aceitar que eu estava morando aqui em São Paulo. No contexto de tudo isso. Eu não quis cultivar imperfeições. É o título do vídeo. E eu não quis cultivar que isso atrapalhasse a minha vida para progredir. Ou seja, os meus amigos aceitavam. Ficavam tranquilos com tudo isso. Ficavam. Poxa, André. Você tem que entender que São Paulo é a terra da oportunidade. Mas eu nunca tinha visto antes. Porque antes eu era uma criança. Literalmente. De idade mentalmente. Eu gravava os meus vídeos desde 2018, 2020. Mas eu era criança mentalmente. Eu fui crescer de verdade. A partir dos meus 2021, 2022. E olha lá até. Enfim. Aí. Beleza. Falei. Poxa, cara. São Paulo é uma terra boa e tal. Mas eu não conseguia ver dessa maneira. Porque você deixa seu estado de origem. E fica pregnado no que aconteceu. Na emoção que foi gerida dentro de você. E foi algo excepcional. Aonde você fica. Poxa. Eu não quero largar isso. Por conta que me deu noções. Me deu coisas boas no passado. Mas você não quer cultivar imperfeições. De não aceitar que a gente tivesse passado. Talvez você deve estar se identificando com alguma pessoa. Ou que passou pela sua vida. Ou por alguma cidade. Ou escola. Ou trabalho. Que você se identificou com isso. E aí continuando. A prudência alheia se entristece ao ver um talento universal e sublime ameaçado por um pequeno defeito. Uma única nuvem que eclipsa o sol. Os defeitos são manchas na face da reputação. E a malevolência é boa em notá-los. É preciso habilidade suprema para transformá-los em sinais de beleza. Foi assim que César cobriu seu defeito com louros. Isso é muito forte. Mas o contexto final de todo esse vídeo é que independente de jovem, pessoa, mulher, homem, adulto, criança que está me ouvindo agora. Se está me ouvindo agora em 2024. Se está me ouvindo daqui a alguns meses. Se está me ouvindo em outro ano. Sei lá. Não importa qual seja a época que você está vendo. O dia, o horário. Eu não sei. Saiba que tudo acontece por um motivo. Eu estou falando algo que está até me repitando. Porque tenho sentimentos envolvidos nesse vídeo. E no meu canal. Na minha vida de modo geral. Enfim. Saiba que tudo acontece por um motivo. Se você saiu de um estado. Se você saiu da sua casa. Dos seus pais. Da sua mãe. Se algum parente seu faleceu. Que você amava. Se você terminou algum relacionamento. De namoro. Casamento. Não sei o que. Saiba que tudo acontece por um motivo. Não é porque isso foi ruim. No momento. Você sofreu. Etc. Que vai te matar. Digamos assim. O seu brilho. A sua perspectiva de vida. Entenda que tem muitas coisas para acontecer. Entenda que. Essas imperfeições que aconteceram. Foram para você crescer. Foram para você acreditar. Que tem algo melhor. Para ver. Tem algo super maravilhoso. Que vai tocar o fundo do seu coração. E você vai ficar tocado. De tal forma. Que você vai falar. Poxa. O André falou isso aí para mim. E eu fiquei. Realmente. Crendo que isso aconteceria. E realmente aconteceu. Então não cultive. O meu conselho é. Não cultive imperfeições. Da vida. Ou seja. Sentimentos negativos. Pensamentos negativos. Pessoas negativas. Sabe. Amizades negativas. Até mesmo. Seu pai. Seu mãe. Seu irmão. Não importa quem seja. André. Mas eu não tenho condição física. Moral. Sabe. Até mesmo. No caso todo. Dinheiro para poder sair de casa. Não saia na rebeldia. Nem nada. Mas saiba conviver. Conviver assim. Beleza. Está falando comigo. Meu pai. Minha mãe. Meu irmão. Não sei lá quem. Que está falando mal para mim. E são coisas negativas. Só seja um canal. Ou seja. Escuta por ouvir. Descenda o outro. Não seja um cara rebelde. Uma moça rebelde. Mas. Não deixe que isso. Entre dentro de você. E você fica. Poxa. Os meus sonhos não vão se realizar. Porque tal pessoa julga. Porque não sei quem julga. E não quer que eu realizo. E não sei o que. Porque eu não vou poder comprar minha moto. Não vou poder comprar meu videogame. Não vou poder comprar as coisas. Não. Calma. Seja só um canal. Ou seja. Da pessoa falando. Deixa a pessoa falar. Não é truca. Não queira bater. Não queira perder a sua paz. Tenha a prioridade de uma paz. Dentro do seu coração. E dentro da sua mente. Porque assim você vai conseguir. Muitas coisas nessa vida. Então eu espero que esse vídeo. Tenha ajudado você. De alguma forma. E. Deixe seu like. E se você puder. Compartilhe esse vídeo. Esse canal. Para outra pessoa. Porque eu sei que você. Vai se surpreender. Com as coisas que vão acontecer. Eu creio. Tamo junto.